Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos aguardar o adversário, assim que ele chegar a gente já começa. E não se esqueçam, hoje às 8 horas da noite tem a live que antecede o torneio final de setembro de amanhã, ok? E amanhã a live começa às 14 horas. Vamos dar pause. Bem pessoal, o adversário chegou, né? Saiu o CB4. Deixa eu ver aqui, eu não quero ir na espanhola, né? B6C5, pronto. Ah, ele está chamando para uma australiana, veja que legal. Está vendo? Ele chamou para uma australiana, né? Só que eu posso ou não aceitar a australiana. Veja bem, eu não vou aceitar, pronto. Se é ele que está me chamando, eu não vou aceitar e pronto. Deixa eu ver aqui. Então vamos atacar. Para a frente e para o alto. Aí, se eu for lá, dá o mesmo golpe, tá vendo? Dá o mesmo golpe. Então vamos aqui, ó. O golpe das quatro. Bem engendrado o golpe, né? Aí pessoal, como que a partida fica maravilha, tá vendo? Eu vou lá ocupar o lugar. E a partida ficou gostosa, olha. Saída do que ele propôs, né? Veja, se é uma partida que eu estou num campeonato e o empate é bom para mim, é claro que eu ia aceitar a australiana. Mas se eu estivesse dependendo de uma vitória, eu não ia aceitar. Eu ia aceitar a australiana e só na lance teórica, né? Porque o empate me era favorável. Então, damas é um esporte como outro qualquer. Aqui tem esse lance que é muito danado, né? Mas eu vou jogar lá para não perder muito tempo. Porque a partida ainda está muito em aberta. Mas é um lance bacana. Se ele ataca, eu saio, ele toma, eu dou, ele toma, eu dou, ele toma, eu tomo três. Domino a casa C5 e F4 a distância. Aqui, olha, eu percebi que ele queria vir, né? Então, deixei ele vir, ó. Olha lá, ó. Aqui tem um golpe interessante, ó. Ele vem, eu venho. Ele vem, eu vou. A hora que ele atacar, Eu saio, ele toma, eu dou, ele toma. Eu dou as duas. Ele toma as duas, eu tomo as três. Ele dá as duas, eu tomo as duas lá. E dava, dava. E punho uma peça aqui no final, ó. Tá vendo, ó, como que o jogo vai ficando bacana, ó. Por exemplo, se ele desce aqui e atacasse, né? Era só eu avançar e ele tomava, eu dava duas por duas, ó. E aqui eu já tomo lá, ó. Veja que meu jogo, teoricamente, está melhor, ó. Eu vou com essa daqui agora, ó. Essas duas ainda não tá comprometendo por causa dessas peças aqui, olha. Mas daqui a pouco começa a comprometer. Ah lá, eu vou, ó. Ele não leva nada, essas três aí. Aí, aqui tá uma situação importante. Veja, eu vou ter que ir com essa daqui. Por quê? Porque se ele vier, eu dou, dou e dou. Então, eu evito esse lance. E eu tô dobrando essa peça ao mesmo tempo. Né? Eu tô dobrando. Mas ao mesmo tempo, eu vou armar aqui, por duas peças aqui, ó. E ameaçar, dar uma e tomar duas, ó. Então, esse é o lance, ó. Evitei esse lance aqui dele agora. Veja, a minha ameaça é clara, ó. Eu vou, se ele tirar a peça, eu avanço. Por exemplo, F2, ó. E3, eu jogo, ó. E aí, já tô ameaçando lá, olha. Entrar, ele fica sem lance, basicamente. Aí, ele joga, eu jogo. Se ele jogar, eu já avanço, ó. Olha lá, olha o que ele jogou. Ele vai ficar mal, ó. Eu jogo. Ele já não pode jogar, não pode jogar essa. Aí, mesmo se ele joga outra. É, eu vou ter que jogar essa daqui. Isso, ó lá. Eu tenho o Dama lá agora, ó. Eu jogo. Ele joga e eu jogo, ó. Hum, mas ele tem a troca aqui ainda. É esse lance. Mas eu vou com essa, ó. E agora eu vou com essa daqui, ó. Olha lá, ó. Vou com essa daqui, ó. Porque se ele jogar lá, olha, eu vou atacar. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu ataco. Se ele sair, eu venho. Ele vem, eu venho. Olha lá. Foi difícil a partida, viu? Foi difícil. E olha o tempo. Teria outras coisinhas aí, mas é muito difícil falar, assim. Por causa do tempo, né? Mas viu o que é o adversário te chamar pra uma partida e você se recusar? Aí aqui é só.